Muito bem, dona Mari Verdã, e nós já vamos abrindo o TVC agora, já de malas prontas, vamos até Campo Grande, lá junto com o Gerson Vassoff, que está na Assembleia Legislativa. Bom dia, Gerson, prepara, porque hoje a pauta aqui é grande, hein? Temos várias coisas pra gente colocar aqui, acompanhar. Você vai dar início aí no setor da política, mas eu quero saber detalhes do setor policial e depois do tempo, porque aqui amanheceu chovendo, mas vamos colocar a casa em ordem. Na política, o que já foi pautado aí na Assembleia? Bom dia, meu amigo. Vamos lá então, Israel. Falando agora pra vocês aí, nós tivemos hoje quatro projetos de lei pautados aqui nesta manhã, tá? E vou levar um destaque pra vocês, que é um projeto de lei de autoria do deputado Antônio Vasso do Republicanos. Esse projeto aí, ele tem aí o objetivo, né? Ele prioriza a matrícula de crianças e adolescentes vítimas ou filhos de mulheres vítimas de violência doméstica, tá? Então, é uma proposta que já sofreu uma emenda pelo próprio autor, o deputado Antônio Vasso. Hoje ela voltou pra ser votada em redação final. Então, ela vai seguir pra sanção do governador Eduardo Rílio, viu? Essa proposta, então, ela tem aí o objetivo de garantir que mulheres vítimas de violência doméstica possam ter a preferência na matrícula e transferência de seus filhos para escolas da rede estadual de ensino em caso de mudança de endereço, com o objetivo de garantir a segurança dessa família, tá? Esse é o projeto destaque que eu tô levando pra vocês aí. E além dele, outros três projetos também estão sendo votados nesse momento. Nós estamos na ordem do dia aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Israel, já emendando aqui, você falou sobre assunto policial. Ontem nós tivemos o batalhão policial de choque aqui da capital. Teve um confronto na região das Moreninhas, aqui em Campo Grande, tá? Por lá, dois assaltantes roubaram a caminhonete de um idoso de 73 anos, de forma muito violenta também, com a arma. Acessaram ele por diversas vezes. Então, quando tem, assim, algum caso com a utilização de muita violência, o batalhão de choque, ele é acionado. Então, ontem, eles conseguiram roubar a caminhonete desse senhor. Esse senhor que entregou a caminhonete, assim como deve ser, né? Entregou a caminhonete, mas essa caminhonete tinha um localizador. O senhor forneceu essa localização aos policiais. E, então, em menos de uma hora, os policiais do batalhão de choque conseguiram, então, recuperar essa caminhonete. Mas teve ali um confronto com esses criminosos, né? E os dois vieram a óbito, tá? Nesse confronto, os policiais ali, temendo pela vida e também pela segurança, tiveram que reagir dessa forma, porque a ação dos criminosos foi letal. Então, como o Tenente Porto hoje disse pra nós, quando a ação desses criminosos é letal, a resposta também deve ser letal. E, por isso, então, esses dois vieram a óbitos. Ainda não foram identificados, mas esse foi o desfecho com a caminhonete recuperada. E, por fim, também, Zé, falando já do tempo pra vocês terminar esse resumão aqui da capital. Bom, hoje nós estamos esperando chuva aqui em Campo Grande. Nós estamos tendo, né, algumas variações climáticas aqui na capital. A gente teve uma chuva bem forte durante o final de semana. Nessa segunda e hoje, terça-feira, o sol já voltou com força aqui na capital. A gente já tem aí o calor de volta aqui para Campo Grande, tá? A mínima durante a madrugada foi de 22 graus, a máxima pra hoje de 35. Nesse momento faz 31 graus, mas nós temos a expectativa também do tempo virar mais uma vez nos próximos dias. Uma frente fria, possibilidade de chuva também aqui pra capital. A gente continua acompanhando essa situação e esperando que a temperatura fique mais amigna pra nós por aqui. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pelas informações. Só pra gente pontuar ainda, segura aqui o Gerson aqui, pra gente pontuar essa ação do batalhão de choque. Você viu que o Gerson apurou. Os criminosos foram violentos com esse idoso. Na capital, se costuma muito com esse tipo de crime, pegar esses veículos utilitários e levar pra fronteira, onde acaba sendo trocado, vira moeda de troca por drogas. Mas usaram da violência, tomaram o que precisavam. Tá aí o batalhão de choque, parabéns aí à corporação da Polícia Militar, que faz um excelente trabalho, não só em Campo Grande, como em todo Mato Grosso do Sul. Gerson, até amanhã, meu irmão. Bom trabalho pra você. Amanhã a gente se vê por aqui.